Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terraxiano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre, 5 dicas para manter a cutícula hidratada e bonita. Cuidar das unhas vai além do esmalte sabia? A saúde da cutícula também importa por isso, veja como manter a região hidratada. Deixar as unhas com aspectos impecáveis vai além de uma cor de esmalte bonita ou tamanho sabia? Mais do que beleza, as unhas precisam ser cuidadas e preservadas para se manterem sempre saudáveis, consequentemente, belas. E isso está mais relacionado com as cutículas do que você imagina. Primeiro de tudo, o que talvez muitos não saibam, é que não tirar a cutícula pode ser o menor dos problemas, já que o pulo do gato é ter o hábito de hidratá-las. Esmaltar as unhas frequentemente, resseca as cutículas. Com a pele ressecada, ela fica mal aderida à unha, o que pode gerar inflamação, infecção e, consequentemente, vermelhidão. Ainda que é muito importante utilizar creme hidratante para as mãos que também podem nutrir as cutículas. Quanto mais hidratadas estiverem as cutículas, menor a chance de ficarem esbranquiçadas e com aquelas pontinhas de pele soltas. Outro ponto importante a se considerar é que a cutícula protege a base da unha. A partir da perda da cutícula ocorre a penetração de produtos irritantes ou até de micro-organismos entre a unha e a pele, próxima da cutícula. Fazendo com que, em alguns casos, provoque alteração da unha de maneira aguda ou até mesmo crônica. Portanto, quando a cutícula é retirada, facilita a entrada de bactérias e fungos. Principalmente se esse processo é feito em salões com alicates que podem estar sujos ou contaminados. O melhor a se fazer é não retirar a cutícula com alicate, e sim empurrá-la com uma espátula, removendo somente o excesso de pele. Faça esse procedimento com cuidado, preferencialmente depois de hidratar bem as unhas com a luva de filme de PVC. Para manter suas unhas saudáveis e lindas, os especialistas recomendaram 5 dicas que vão te ajudar a cuidar das cutículas. Faça uma hidratação mais intensiva nas mãos uma vez por semana, espalhando um creme hidratante nas mãos e depois, envolvendo-as com filme de PVC. Deixe o creme agir por 20 minutos antes de retirar o filme e o excesso de creme. Não remova as cutículas, empurre-as. Mantenha as mãos e, consequentemente, as cutículas sempre hidratadas. Se você entra em contato constante com a água, como é o caso cozinheiros, copeiros, donas de casa e ou cabeleireiros, use luvas para executar suas tarefas. Evite esmaltar as unhas com tanta frequência, evitando, assim, traumatizar as cutículas. Bem, pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo aproveite e deixe aquele like maravilhoso que somente você pode nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.